A quarta e última noite do concurso bíblico terminou em 29 de março na Universidade Dar al-Kalima, em Belém. Mais de 200 estudantes vindos de diversas cidades palestinas participaram da competição para representar suas escolas e paróquias. A competição da Associação dos Filhos da Terra Santa e seu diretor, padre Ibrahim Al-Sumali, tem como objetivo incentivar os alunos a lerem a Bíblia mais profundamente e continuarem ligados à Palavra de Deus. Somos palestinos e estamos felizes em viver o Evangelho na Terra de Jesus. Senti que estava ciente dos versículos da Bíblia, mas depois de ler, descobri que não sabia muitas coisas que agora eu conheço. O administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Perbatista Pizzabala, abençoou esta atividade e expressou sua alegria pela presença de novas mídias, que levam aos jovens o conhecimento da Palavra de Deus. A Pontifícia Missão está muito interessada a todas as atividades que promovem o desenvolvimento do sentido de pertença à Terra de Jesus, entre os jovens homens e mulheres da comunidade cristã. Dos anos que passamos até hoje, quando falamos sobre o futuro da presença cristã, falamos apenas para prover casas e empregos. Mas há um elemento importante, que é o sentimento de pertencer à Terra de Jesus. Daí a importância da competição bíblica. Cintia Nazi conquistou o primeiro prêmio na competição como representante de sua escola, Sant Efraim Al-Siriani, em Belém. Ganhou uma peregrinação à Roma e um encontro com sua Santidade, o Papa Francisco. Fiquei muito feliz por fazer parte desta experiência e foi um dos meus sonhos subir ao palco e competir para vencer. Sou muito grata a todos que me apoiaram. Deus estava comigo. Eu também fiquei feliz quando li o Evangelho e me emocionei a cada versículo. Fiz muito para ajudar minha filha a vencer e agradeço a Deus por isso. Eu decidi apoiá-la depois da terceira fase. Lemos juntas e pedi para ela sair se sentisse cansada. Mas ela me disse, Mãe, não subestime minha capacidade. Eu vou conseguir. Mãe, não subestime minha filha. Mãe, não subestime minha filha. Mãe, não subestime minha filha. Legenda por Sônia Ruberti